O Clube de Aventureiros Herdeiros do Vale foi fundado no ano de 2000 pela Comissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jaraguá do Sul. Sua primeira reunião foi no dia 3 de março de 2001, tendo como seu primeiro diretor o Márcio Ângelo Machado. O Clube Aventureiros Herdeiros do Vale é uma entidade sem fins educativos que visa dar às crianças uma opção de lazer e entretenimento, ajudando os pais responsáveis a preparar fisicamente, mentalmente e também espiritualmente para enfrentar o futuro em nosso meio social. Nossos aplausos ao Clube de Aventureiros Herdeiros do Vale. O Clube de Aventureiros que atende crianças de 6 a 9 anos e hoje conta com 25 aventureiros com o seguinte lema, guiados por Deus para servir a comunidade e proteger a natureza. É o aniversário dos 137 anos de Jaraguá do Sul e já na sequência também, desfilando aqui na Getúlio Vargas, o Clube de Aventureiros Herdeiros do Vale. O Clube de Aventureiros Herdeiros do Vale, fundado no ano de 2000, desculpa, o Clube Desbavadores Verde Vale está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes e mais de 2 milhões de participantes. Existem oficialmente desde 1950, com o programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossos aplausos então para o Clube de Desbavadores Verde Vale. Meninos e meninas de qualquer fé religiosa, raça ou praça social, podem participar conosco do movimento que tira da diversidade o colorido da energia juvenil. O ano de 2013 marca os 24 anos do Clube Desbavadores Verde Vale, fundado em 89 por Fraimundo Lerverens, em Jaraguá do Sul, e em uma história construída passo a passo, fruto de muito trabalho e espírito solidário. Clube Desbavadores Verde Vale. Clube Desbavadores Verde Vale. Clube Desbavadores Verde Vale. trabalhou pelo seu 137 anos de trabalho e progresso. Na sequência, Grupo Escoteiro Jacoritaba. Fundado em março de 1969, o Grupo Escoteiro Jacoritaba é uma entidade sem fins legislativos, de casa educacional, cultural, beneficente e filantrópico. Dá os aplausos ao Grupo Escoteiro Jacoritaba. O Grupo Integramente Mantido pelo Trabalho Voluntário, filiado à União dos Escoteiros do Brasil, reconhecida como entidade pública municipal desde 1970. Aí o pessoal do Grupo Escoteiro Jacoritaba, que atende crianças e jovens de 7 a 21 anos, divididos em sessões. As faixetárias, o Lobinho de 7 a 10 anos, escoteiro de 11 a 14, e sênios de 15 a 17 e pioneiro de 18 a 21 anos. Grupo Escoteiro Jacoritaba, que através dos métodos educacionais do escotismo, tem o objetivo, formar o caráter de meninos e meninas. Sempre alerta! Sempre alerta! Grupo Escoteiro Jacoritaba! Música Atenção Música Esse carrinho foi você que fez, né? O grupo de escoteiros já coletava, o Blanc aí puxando o seu carrinho. Felipe construiu esse carrinho aí pra transporte alternativo, né, prefeito? Felipe trabalha sendo pelo transporte alternativo, o Blanc construiu aí o seu carrinho. E aí, pessoal aí?